Tá, vamos continuar, né, o trânsito finlandês. A gente se desenvolveu aqui, olha, estou indo do lado errado. Tente esqueça, cara. A gente é lá na utilização espetando o patineiro. Olha, deixa eu botar um tempo pra lá. A gente vai passar aqui no caso de... já ignorei, já ignorei essa galera. Chega lá, porra. A gente veio aqui no último up, a gente fez as minissóides, né, e ativou as minissóides no board, né. Ah, não esqueça de perra não. Vamos ver o que está rolando isso aqui. Vamos ver qual valeu isso aqui. E descansar de perna. Tá, tudo vai dar no mesmo lugar como sempre. É o labirinto, é isso, isso aqui. Não dá pra passar. A missão aqui, a gente não tem que estar aqui, tá, a gente tem que estar lá do outro lado. Mas como eu não tenho a missão... Por isso que... Eu estou aqui. Naquela hora eu estava fazendo a parte do modo, tá. A gente veio aqui, mas não tem... Não dá pra ir. Não dá pra voltar. Não dá pra voltar. Eu acho que a gente morreu aqui, tá. Olha, essa porta abriu. Tá vendo uma missão, cara. Tá pra lá. Ai, é um local novo. Ainda bem que tiver. É o rádio dele pra lá, né. Tem um checkpoint ali. Tem um checkpoint ali. Não tem bombas. Tem uma porta pra lá. Estou por debaixo do caminho. Aqui é um morro. Ah, né. Essa porta. Vamos limpar. Ela disse. Cogando ela. Não tem essa missão. Não precisa estar fazendo isso aqui, não, tá. Que procuradão que abre essa. Que isso é essa. Que abre essa o quê? Que porão. Não sei que 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 só essa. Ah, vai. É, tem que amar. Ah, é. Que porão. Eu sei que que só essa não que apareceu aqui. Eu vou continuar no daño aí, né. E tem nem que ver no que eu tenho que fazer. é aquela porta e te abriu interessante e também dá para pegar o tp mas o cara vai se queimar no final da o conel é só postar a ver E nada, não tem nada. Ixi, como é que dá para ir subindo? Não dá não, não dá não. Não dá, então deixa quieto. A missão do quebra não tem o que fazer, então... Só tá aí, eu acho que pode ser bugado, ou ainda precisa de algo. É, não sei, não sei. Vou pegar esse pp aqui. Eu vou voltar lá. Por que ele manda a gente sentar ali? Ué. Eu quero só ler por que ele manda a gente sentar. Depois vai falar com a carinha lá do outro lado. Por curiosidade, eu acho que a gente já arranca as fichas já, né? A missão das fichas que eu não fiz porque eu não consegui passar, né? Eu acho que tem a arranca. Mas a gente vai adiantar essa missão, depois eu adianto ela. A gente vai voltar lá na sala do... Paxineiro. Poxa, tem que... Espawn um pouco errado. Eu quero ver algo. Que perigo aí, velho. Eu até não gostei de ver aqui. Aqui tem alguma coisa pra pensar, limpa. Você quer ter um documento aqui? Não, velho. Fiquei pateando. Esse é o que ser um janitor é todo sobre. E aí? Opa, eu vou achar bem aqui. Eu acho que a assistente do janitor precisa de propriedade. Ah, aí a missão, ó. É porque eu não fiquei sentado. Ah, eu acho que eu estou aqui pra Edson e nem pegar o pensão. Será que eu tenho essa roupa agora? Vou ter que voltar. Já morreram. Esse aqui também atirando, mas não vale a pena tocar atirando. Deixa eu ver se eu peguei um vestimenta. Peguei nada. Vou contar medidas. Vai que tem menos com arma de serviço. Ah, tem uma missão espetendária também. Parque de mil na C2 do Kilo. Ah, eu tenho uma missão aqui, manobras. Minha vestimenta nem aqui tá aparecendo mais. E aí? Tá bom. Tá bom. E aí E aí E aí deixa eu ver se é possível comprar o que eu vou fazer porque eu vou fazer 5 mil, faz ficha de lá aqui dá para limpar aqui no outro nível né dá para limpar vamos limpar mais nível 4 nível de estar nos módulos a missão né, não está aqui, cuidado do tempo ai queria botar mais dano, mas minha arma aqui parece que está boa por que não é mestre né, mas hiper de saúde recursos personagens não, a gente não tem nada até embora né eu vou lá com o pp é o pp esse pp esse pp pegou no vídeo passado quando a gente estava fazendo parte do modo para aparecer aquele negócio que sempre aparece que tem que passar 3 vezes esquece o som daqui me solta a cortina e você aperta 3 vezes e você vai com o modo astral né oi a gente veio parar aqui oi 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 Eu não sei se eu tenho um vídeo, então eu vou ajudar bem. Eu não sei se eu tenho um vídeo. Eu acho que eu tenho um vídeo, então eu vou me dizer... Ah, eu vou me dizer que eu vou me dar um vídeo aqui, mas eu vou me dar um vídeo. Não existe, não existe. Existe, não existe. e eu não sabia o que é isso que dá essa marca aqui e agora posso sair voando e tentar ver no chão o aluís ó o poder fazer ia ter o céu agora a gente está no chão na hora que eu estou fazendo tá, fíjol dá-me a ti não sei se eu não quero que você não tenha nada você não sei se eu não tenho certeza estou curioso, estou muito curioso não estou curioso se eu não tenho certeza Eu vou cuidar do meu aqui, gente. O que eu sou? Eu vou cuidar deste aqui. Eu vou cuidar do meu filho. é um hoje eu vou dar Parabéns para mim para e não quero pegar ele para mim pega ele para mim Pronto ver pouco dano né e nem pouco dano é isso vai apertando aí com os caras chegava na inquilidade, vamos pegar o relador parece que sim desce ok, quase 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 o que é isso aqui a área espírita e que nem lavador nem nada o país puro e mais e esse me dá e tá meu o meu brother o que é explorado em agora o que é que pode buscar varias coisas a gente pode dar e te dizer o qual é que eu tenho nós é o que eu tenho com você é o que eu tenho com você eu tenho aqui com você é o que eu estou fazendo eu estou fazendo um show no local é o que eu estou fazendo é o que eu estou fazendo doisantes safety Eu não sei se eu quero saber mais o que eu quero dizer. Eu não sei se eu quero saber mais, mas eu quero saber mais o que eu quero dizer. Oh, cara. Oh, cara. Ok, obrigado. Peguei a foda galera no chai, muito obrigado. Testei voar e granol. É nóis? Vou tirar uma chuva você, tá? Me tira uma chuva para vocês. Ué, é uma seta emite? Deixa eu pegar essa aí, ó. Tá perigoso isso aqui, hein? Ele tem coisa na pele, porra, não vai parar não, velho. Por Deus. Que cobre. Muito monstro para não parar. Tem um ali em cima, vou matar logo a filha ali. Vai nele, vai nele. Ah, ele nem. Ah, escudinho, pai, que bom. Não. Morre. Toma. Toma esse tom. Porra, vai te gerar ali. A bala está tudo. Para cima dele. Nem usei outra arma. Chegou um negócio ali que tem que pegar, né? Esse nó de futebol é destacado. Mas tem neles, é muito roubado, hein? Deixa eu jogar as coisas fora aqui, senão eu não quero. Nível 3. Tá, deixa aí. Nível 1. Esse de mod. Menos 17. Ok. Aqui é o quê? Menos 21. Força do escudo. Será que é a pena? Talvez eu vou fazer aquelas bichas lá, velho. A gente pode ter que pegar. Não vou parar o hardware. Aí daqui é ferigoso, velho. Eu quero o hardware final, velho. E... Não dá para mudar. Não dá para mudar hardware, velho. A gente não está nem no mapa aqui, velho. A gente não está nem no mapa aqui. A gente não está nem no mapa aqui. A gente não está nem no mapa aqui. Será que a gente já está no final? Não é possível. Não dá para mudar também, né? Mas... Será que é o hardware final? Será que vai ir ao hardware final? Olha esta missão, proteção de algo. Tem missão aqui, como ele quer que eu saia daquilo que eu nem tenho feito. Ah, não dá pra voar, tem que esperar, velho. Também vou filmar deles. E aí? Ó, isso aqui vai ter monstro pra caramba. Acertei que o Nick mal começou. Você vê isso? Eu não consegui pegar um documento no chão. Eu não deixei nada do nada, tá? Eu vim rindo aqui e não me enxerga nada. Eu tô vindo aí na vim nosso proceder já. Tô honesta. Vai ter um monstro aqui, um boy. Eu não deixei um... Arty? Did you miss me? Did you have peace in your song? Yes. No, 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 no. Park, não faz a wound. Você é muito bom. Take a minha cassete, player. Você pode borrow it. A música é um presente de meus amigos para você. It will get you through the maze, so you can do your job. A música é... A música é me ajudar. Passar pelo labirinto. Será que a gente tenta fazer a missão da espicha lá, é, velho? Achei que compensa, né? Cadê o que eu saio voando e caceta os caras no chão? Eu gostei. O discurso também tem que usar, e esse aqui fica mais pente solenário. Isso aqui é bom, né? Antes de gente lá, eu quero ver se a gente consegue fazer, é na pesquisa, né? O labirinto lá. Cadê a essentrada objetiva? Eu também tenho que sair fazer a nossa ficha, né? Eu nem sei se eu tenho um ficha pra isso. Mas eu acho que eu vou te tentar, né? Primeiro e seguinte, pelo mais difícil que eu não conseguir lutar contra os monstros, olha. É muito bom, eu destruí um amigo. Mas pelo lá, eu não sei o que dá, velho. É mais fácil fazer o espaço. Você faz por mais difícil deixar o espaço por último. Então, eu tenho que sair fazer a ficha, hein? Eu não consegui, eu tenho que nem o meu treinário. É na relação. Mas eu tenho que fazer a ficha. Use a ficha. É um... Eu tenho missão por eles, tá vendo? Eu tenho missão por todos os outros. E eu tenho missão, né? Mas eu tenho missão por eles. Depois pode falar com ele. Sabe o que a gente tem que estar vendo? Eu tenho nível 1 de despedição. Nossa, agora que eu peço de vídeo nível 2. Bora tentar cara no primeiro não conseguia do meu pau literalmente do meu pau pau mesmo o bicho não agitava pois deixa o próximo vai demorar muito eu tô comendo demora muito calma eu tô comendo demora muito eu acho que vai demorar muito aqui abandonar a experiência ou não por que o brasil não sei que tá tudo mais